Música Estamos começando mais um Growthcast, mas esse Growthcast eu vou começar diferente de todos que eu já gravei. Eu queria começar o podcast falando sobre algo que eu nunca mencionei antes. Eu gostaria de falar... Eu gostaria muito que meu pai visse o que eu estou fazendo, os resultados que a gente está tendo. E eu vi a carta que um pai desse convidado escreveu para ele e eu queria muito ter recebido uma carta igual a do meu pai. Sei que se meu pai tivesse escrito essa carta para mim, será que eu estaria tendo mais resultados? Será que eu estaria indo mais longe? Será que eu seria melhor? Algumas pessoas me inspiram, assim como esse convidado é uma inspiração para muitos. Esse podcast mais diferente e mais impactante que eu já fiz em toda a minha vida. E hoje é fácil a pessoa olhar para o Tiago Reis ganhando dinheiro, batendo meta, tendo uma empresa de sucesso, participando de vários programas. Uma carta na qual o pai incentivou o filho a continuar o seu trabalho e inspirar tantos empreendedores. Hoje eu estou diante de Ike Batista. Muito obrigado por essa oportunidade, Ike. Golpe baixo, hein, Tiago? É, pai, pai, essa carta foi impressionante. Gratidão, gratidão, gratidão. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine. Eu falei que um dia eu ia vencer na vida. Esse podcast mostra que a gente está na direção, cara. Estamos na direção. Cara, prazer imenso estar aqui com uma pessoa tão inteligente, com um vasto conhecimento que ainda se mantém, sempre se atualizando. A gente estava conversando aqui no bastidor, vários assuntos diferentes. Eu vou perceber o quanto você consegue distoar e caminhar em conversas diferentes. Isso me chama muita atenção. Isso aí eu curto demais. Eu queria começar com um pedaço da tua vida. aos seus 18 anos, quando na Europa você decidiu ser vendedor porta a porta de seguro e ter a tua independência financeira, mesmo não precisando. Como é que foi essa experiência e o quanto que essa experiência foi importante para formar esse empresário que está na nossa frente agora? Bom, eu... Era fácil vender seguro na Europa? Nunca é, né? Porque de 100 portas, 5, você converte 5 vendas. Nossa! Então a taxa de... Então tem aquela senhora que abre a porta e te oferece um chá legal. A outra simplesmente manda você catar coquinho. Educadamente, né? Então, mas o que eu acho que todo jovem... Primeiro que a gente almeja ganhar dos pais uma mesada muito cedo, né? Cada família tem uma história diferente, né? E aquela mesada, se for um número, sei lá, que seja 50, 100 reais para você pagar algumas bobagens. Mas, obviamente, quando você vai chegando nos 18, você já quer andar de carro, né? Aí você já tem outros gastos. Então, como eu era um de sete filhos, eu sabia que todo dia do meu pai era gasto na nossa educação. Então, eu tinha vergonha de pedir mais dinheiro a ele. Caramba! Aconteceu no meu caso. Acho que cada família tem a sua história. Mas a... Então, com 18 anos, quando eles voltaram para o Brasil e eu fiquei lá, ganhar esse extra para pagar as minhas contas e querer comprar alguma coisa diferente, me motivou a criar essa independência, né? E eu tive sorte porque eu, de alguma maneira, enfim, apesar da conversão ser baixa, né? Eu converti. Se fosse zero, não ia dar certo. Mas sabe uma coisa que eu falo que é muito importante para o jovem ter uma experiência em vendas? Porque eu acho que a habilidade mais importante com o empresário tem que ter é resiliência. Você vê a taxa de acerto baixa, você tem que ser persistência e a essência, persistência e a resiliência, o que você falou. Então, quando você está vendendo, você está treinando comunicação, está treinando oratória, treinando convencimento. O mais importante de tudo que você vai treinar a maior parte das vezes, porque a maior parte das vezes nem começam. Você está treinando resiliência. Não desistir, tentar mais uma vez e de novo. Eu acho que, no fundo, se você pensar bem, 8 bilhões de pessoas acordam toda manhã e vão batalhar para pagar o dia, né? Ou mês, né? Enfim, tem os empregados, tem aqueles que têm que ganhar no dia a dia mesmo. Os ambulantes aí, né? Tem que ter várias faixas de emprego, mas é uma guerra para todo mundo. Cada um ganhando o que ele é capaz de vender ou gerar, né? Total, total. Agora, avançando no tempo. Em 2023, você pegou 500 mil dólares e foi se meter no meio do garimpo. Você ia para o meio da Amazônia, aquela loucura, sem lei nenhuma. Você não iria? Não, se eu soubesse que no final ia dar 6 mil, mas eu não iria. Mas primeiro, como é que você convenceu? E segundo, como é que foi essa experiência? Não, ele convenceu duas vezes, né? É, porque você ainda perdeu dinheiro no meio, né? Não, primeiro, primeiro, eu conheci um cidadão, esse meu primeiro sócio, e que me falou, olha, na Amazônia está acontecendo uma corrida de ouro, muito ouro está sendo produzido em garimpo, que está acontecendo até hoje, né? E hoje virou uma encrenca, né? Mas na época não era algo tão divulgado e era em escala menor. Muito bem, então eu fui fazer uma visita lá, fui para Belém e depois para Itaituba, que era o centro nervoso, era o São Paulo do movimento de ouro da Amazônia, lá em Itaituba, no Pará. Para você ter ideia, o aeroporto movimentava 150 aterrissagem e decolagem por dia. Ah, cara. Voa aqui, esses aviões monomotores, né? E na cidade, onde eu lembro até hoje, eu fiquei lá no Sucupira Palace. O melhor hotel de lá. Cheio de aranha, cheio de aranha, mas a cada segunda loja era alguém que comprava e vendia ouro. Então eu vi aquele ouro todo circulando lá, falei, poxa, aqui tem um negócio, vou ver se, como eu fazia vendas de seguros, né? Pô, comprar ouro e vender ouro. O ouro é um, talvez a matéria-prima mais conhecida do ser humano, né? Então você consegue monetizar esse mais estável que existe, né? Então aí eu voltei para o Rio e o problema era, poxa, como é que eu faço para comprar ouro? Eu precisava de capital. E, enfim, conheci uns joalheiros ali no Rio de Janeiro e convenci dois senhores judeus fantásticos que, ai que não, eu contei para eles que, olha, muito ouro está circulando lá, eu vou montar uma estrutura de compras com vários compradores, porque você vai para Itaituba e daí lá você tem que pegar os aviões para ir para, na época, mais de 200 garimpos, tá? Então você voava e voltava. E, enfim, quando eu montei a minha estrutura lá com 23 anos, não foi em Itaituba, foi no norte do Mato Grosso, em Alta Floresta. Eu cheguei a ter 60 compradores de ouro e, enfim, eles compravam ouro, que precisava do dinheiro, né, era comprado, eu pegava ouro, trazer para o Rio, fundia e vendia. Então, é um ciclo muito rápido, um produto não perecível que é que nem dinheiro, é que nem dólar, né, ouro, dólar, liquidez absoluta. E os meus amigos judeus, eles entendiam, né, era ouro, eu não estava treinando feijão, nada perecível, né? Nada arriscado. Não, eu acho que se fosse batata, eles não iam tomar, não. Então, o que aconteceu? Depois de uns dois meses, esses 500 mil já tinham se tornado 800 mil dólares. E esse meu parceiro, ele decidiu ir embora. Sem te falar nada. Foi embora com 800 mil dólares. Meu Deus. Nunca mais vi. Será que está vivo? Não sei. Enfim, foi o que aconteceu. Qual foi a exigência, de novo, fui nos meus amigos Aaron e Mendel, seu Aaron e seu Mendel, que me emprestaram, me empresta de novo 800 mil dólares, aqui os mil dólares. Essa vez eu vou fazer o circuito Avonchama, o circuito da floresta lá. Então, eu fui para a alta floresta, ficava muito tempo lá, organizando essa compra toda, com esses 60 compradores. Nunca fui roubado, assaltado. E tinha uma margem de 10% líquida no final. É, porque eu era o banco do sistema, né? Eu monetizava um produto que os caras produziam lá, e eles precisavam de dinheiro para comprar mantimentos, enfim, para rodar a economia, né? Fazer a roda rodar. Mas não era muito perrengue, não era muito perrengue, né? Mosquito. Ah, sim, sim, mas o meu amigo ganha dinheiro. Nesse volume e com essa idade, cara, você fica num fascínio, num adrenalina louca. Ignora tudo, né? Poxa, em 15 meses eu ganhei 6 milhões de dólares, né? Eu girei 60 milhões, porque ouro tem um valor. Na época foram, foram, uma tonelada e meia, é mais ou menos isso. E, enfim, sobraram 6 milhões. E aí, como depois de um ano e meio eu percebi que a concorrência começou a entrar na cidade e você não fica sozinho por muito tempo e nada, né? Essa margem de 10 começou a se comprimir. Então, poxa, eu já estava enxergando que esse negócio vai ser arbitrado para 5, 4, 3, né? E depois, com mais movimento, você tem outros riscos, né? Até de ser assaltado, eventualmente. Que quando eu comecei, né? É a vantagem do quem chega primeiro, né? Sempre tem isso, né? Você aproveita, tenta aproveitar e enxergar que você tem que mudar. Então, é interessante essa sua visão e essa tua percepção, né? Porque você sabe a hora de entrar e a hora de sair, né? Tem que saber. Agora, a gente estava conversando antes sobre o Super Porto do Açú. Inclusive, eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá, na época que eu trabalhava com gestão de projetos. E na tua história, você criou mais de 20 projetos unicornianos, né? Como você cita. E de onde que vem essa capacidade? Ao mesmo tempo que o Léo estava falando, né? De, cara, essa multidisciplinaridade que você tem. Porque não é linear. Tem ouro, tem petróleo, tem logística, tem mineração. Como é que funciona a tua cabeça para identificar, para entrar? E por que você acredita que você conseguiu fazer esses 20? Vamos lá, com 16 anos, eu tinha uma moto cinquentinha, que muito entregador de pizza tem aí, né? Essas motos, né? Tinha na época na Bélgica. E eu fazia de tudo para fazê-la andar 1, 2, 3 quilômetros mais rápido que os meus amigos. Então, eu sempre fui um fetichista de máquina, sabe? Eu adoro engenharia, adoro. E vou lá, vou polir a minha vela, vou mudar o cabo elétrico para arrancar alguma coisa a mais do negócio. E você conseguia. É, e fazia, né? Então, esse... Eu só fiz dois anos de faculdade. Eu sou um dropout. Depois de dois anos, eu vi que o professor não tinha nada para me ensinar. Mas eu não quero. Até porque eu já mexi no mundo real, mexendo com equipamento. Então, com isso, quando você tem a capacidade de ser um bom vendedor, um comerciante, um trader, né? E entende da parte mecânica, técnica, seja física ou química, que eu fui me inteirando com o tempo, você passa a ser um bicho diferente, né? Então, talvez pegar um exemplo de alguém que vocês conhecem. Por que o Elon Musk é um bicho tão diferente? Ele é um exímio engenheiro de software, programador. Ele entende, né? Sim. Ele fez cursos de ciência de materiais, porque em materiais você vê os foguetes dele, ali tem ligas, né? Não sei se vocês sabem, mas a carroceria de alumínio da Tesla tem uma liga com um metal chamado Scandium, que foi ele que, né? Vamos testar isso aí, né? Então, quer dizer, um conhecimento profundo de como é que você faz um carro com um percentual maior de alumínio. Então, ele chegou e fez. Aí ele chegou, criou aquelas super prensas, né? Você vê, então, esse entendimento 360 graus que aconteceu comigo, porque depois dos 6 milhões de dólares eu fui mecanizar um garimpo. Por que eu quis mecanizar um garimpo? Porque a margem estava sumindo e eu, como é que tem tanto ouro sendo produzido aqui, eu vou mecanizar esse negócio. Da mesma maneira que eu mexi na minha motinha lá. Vou otimizar. Vou otimizar, vou fazer melhor. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui estudioso no sentido de contratar uma empresa para furar a jazida, né? Fazer furos e cubar o volume de ouro que eu tinha ali. Então, aí, depois do estudo feito, eu gastei milhão de dólares, você tem que gastar. Acho que no Brasil o pessoal gasta muito pouco em pesquisa, ninguém estuda nada. É tudo oba, é muito oba, oba, né? E é mesmo. Depois eu queria entrar nesse processo de, tipo, quais são as fases que você faz? Porque dá para perceber que você tem um método muito estruturado para entrar em alguma coisa. Então, eu fiz tudo isso e identifiquei que, poxa, eu tinha uma grama por metro cúbico e vi processos já conhecidos para processar esse minério e vi que, poxa, aqui tem 90% de margem. Caramba, eu posso errar muito porque tem margem alta, né? Você tem que fazer esse estudo antes. Mas, você vê, sem esse estudo, para chegar que eu teria potencialmente 90% de margem, por que eu vou me arriscar? Eu tento diminuir o risco. Isso não quer dizer que vai funcionar, porque você envolve ainda logística no meio da Amazônia, tem que levar combustível diesel, fazer uma ponte aérea de 100 quilômetros com diesel. Tudo isso é uma operação militar, né? E uma operação no meio da Amazônia implica em profundo conhecimento logístico, você tem que administrar gente, tem que fazer um acampamento, tem uma cidade, você tem que ter hospital, enfim, gerar energia, tem que ter água potável. Então, você meio que começa a pensar 360 graus, né? De uma maneira muito holística de tudo. Então, se eu olhar para você, eu, quando entro num prédio, eu, sabe, eu tento, eu quase que faço assim, esse prédio aqui gasta 70 megawatts por ano de energia ou por mês, entendeu? Eu faço essa coisa instintivamente. Então, quando você enxerga o mundo com raio-x, é por isso que aí eu fui me dedicar a achar ativos monopolísticos, porque quando você mexe com mineração, aquela mina ali, você requer ela no Departamento Nacional de Mineração, né? ANM, e aquele ativo é seu. E se você achou a mina rica, você achou o monopólio seu, porque você achou um negócio rico. Não quer dizer que toda mina é uma mina boa, né? Tem muita mina de ouro que não dá dinheiro. Sério? Lógico. Mas por que? Na econômica, é de viável. Não, porque tem um teor muito baixo por tonelada. E você só identifica isso depois de furar tudo. Entendeu? Não é achei ouro, ali tem um garimpo, vou mecanizar aqui. Não, cuidado. Tem garimpo que só eles mesmos conseguem ganhar dinheiro com aquilo, porque é muito artesanal e não dá para mecanizar, porque o teu é muito baixo. Vai custar mais que o valor do ouro. Você tem que achar mais para minerar. É, você tem que achar minas de alta qualidade, como em tudo, né? Então, tem minas magníficas, que eu chamo de aborto da natureza. O pré-sal do Brasil é um aborto da natureza. Porque é uma oportunidade incrível. Porque a produtividade dos campos é, assim, absurda. É quatro vezes maior que o pós-sal, até quatro vezes, até mais. E hoje se produz, custo direto, três dólares por barril. É uma coisa maluca. O Brasil, mais uma vez, abençoado. E você vê que a Petrobras está voltando com carga total, porque ela estava no pós-sal, literalmente se milinguindo, desaparecendo. E o pré-sal fez a volta toda. E, graças a Deus, isso ajuda o Brasil como um todo, né? Você sabe que um dos meus sonhos é um dia fazer um IPO, né? Claro. A nossa empresa, a gente está indo para a tecnologia, a gente está conversando um pouco sobre isso. E temos uma meta aí até 2020. Só que assistindo o documentário, o cara me senti um perdedor. Porque do nada vem assim, não. Porque aos vinte e poucos anos, ele virou o Sherman acionista de uma empresa no Canadá. Como é que foi isso? E aparece... Eu olho para o sonho da minha vida de abrir capital. Tipo assim, não. É dono de uma empresa de abrigo aberto no Canadá. Como é que foi isso? Lembra? Como eu botei essa... Eu mecanizei, em 1981, eu mecanizei o primeiro garimpo na Amazônia. Ninguém tinha feito isso com ouro. Tinha feito com estanho, mas não com ouro. E no meio do nada ainda, né? É. Então, as junior companies canadenses de mineração, porque Canadá é conhecido como uma meca de mineração, né? Austrália e Canadá têm essa imagem. E de fato, de lá se originam muitas mineradoras. Várias dessas empresas junior estão hoje no Brasil investindo. Mas esses investidores, em 1981, vieram para o Brasil. E foram porque... Bom, com quem eu vou me associar aqui? O único maluco que mexia com mineração era eu. Então, opa, opa, está aqui. E como eu já tinha essa mina em produção, na verdade, eu tinha uma segunda que foi a mina no Amapá, que até hoje foi a mina mais rica subterrânea do Brasil. Ela tinha 17, 18 gramas por tonelada, que é um absurdo. Rica, rica, assim. Um aborto da natureza. Um aborto da natureza. Quando a natureza te dá, meu amigo, aproveita. Então, esses são os monopólios que eu estava te falando lá. Entendeu? Muito bom. E você tem que achar eles. Então, eu meio que me especializei para virar um cachorro caçador de trufa. De preferência a brancas. Sabe o que eu... Estudando você, estudando a tua história, eu acredito muito que o sucesso deixa rastro. E que tudo que uma pessoa faz, você consegue modelar. E para mim, essa é a melhor maneira de você aprender. Em vez de eu quebrar a cabeça, tentando, eu vou tentar achar um modelo que já fez e para mim vai mais rápido. Eu olho a tua trajetória, parece que cada evento teu foi necessário para te preparar para o teu próximo passo. Então, o seguro te ensinou a se comunicar e vender. Porque você não teria conseguido convencer os dois judeus se você não tivesse batido sem portas. Não, não, não. Apertar nos botões certos. E aí, depois você mecanizou. Quando você mecanizou, veio os canadenses. E dos canadenses, o X veio de lá, não é? Conta as histórias. E você passou a botar X em tudo. Não, porque a empresa se chamava Treasure Valley Exploration. O Vale do Tesouro Exploração. E todo mundo achava que era um negócio de televisão. Porque a galera era TVX, né? Era Treasure, de tesouro. Vale do Tesouro, X Exploration. Daí veio o X e veio o meu símbolo, que é o Sol Inca até hoje, né? Sabe que eu gosto muito de antropologia. Provavelmente você já deve ter lido o Arma, Germes e Aço. Eu falo desse livro quase todo episódio, né? Já ouviu falar desse livro? Não, não. Esse livro é sensacional, é brilhante. Ele é uma discussão, dentro da Universidade de Israel, por que o europeu dominou o mundo, né? Aí começa um... Eu não concordo com isso, ouvintes, tá? Mas um das pessoas que está discutindo fala que o europeu é geneticamente superior ao mundo, por isso ele dominou o mundo. E esse pesquisador, que chama Jihad Dayman, que inclusive é mentor do Haare, do Sapiens, começa um processo de pesquisa e a resposta é Armas, Germes e Aço. Porque quando você produz comida em excesso, você consegue especializar. Quando você começa a produzir muita comida, você precisa do animal. O animal passa doença, e aí vem o Germes. E dali você conseguiu produzir o aço. Só que cada capítulo ele explica um continente. E tem um momento que ele chega na América do Sul. E um dos elementos que é muito importante para esse processo de monopolização dos europeus é que você precisa domesticar mamíferos. E domesticar mamíferos é um negócio muito complexo. De 50 e tantas raças elegíveis, parecido com o teu problema do ouro, nem todo mamífero é economicamente eficiente. Ele não se alimenta na proporção que ele produz biomassa. Conversão alimentar. E também ele não consegue se reproduzir em cativeiro. Por exemplo, o elefante seria um excelente animal para você arar. Mas o elefante não reproduzir em cativeiro. E a América do Sul, ela não evoluiu mais do que poderia, porque não tinha todas essas espécies dentro do Império, Incas e Astecas. Mas o Ortega, quando ele manda uma carta para a Espanha, ele fala, eles têm construções maiores do que a nossa. Então a engenharia deles era mais avançada do que a do europeu. Eles só não tinham capacidade de defesa e nem sistema político, sei lá, para conseguir reagir, porque quando chegou o espanhol, ele achou que era Deus. E os espanhóis eram bem bárbaros. O Cortes e o Pizarro. O Cortes e o Pizarro. Mas eu gosto muito. O Pizarro se tornou bizarro, de tão ruim que o bicho era. Mas foi de novo mineração e ouro. Por que você gostou tanto do Sol? E como é que é essa ligação? Explica um pouco da tua visão do X e do Sol. Com 16, 17 anos, eu sonhava muito com essa imagem de uma sala de ouro que o Pizarro sequestrou do rei Inca. Aquilo para mim, imagina uma sala cheia de ouro. Eu me fascinei com aquilo jovem já, com 16 anos. Caraca. E aí, por acaso, indo para o Brasil, voltando com 23, eu fui na Amazônia procurar ouro. Mas começou com um sonho com 16, 18 anos, essa visão do Pizarro lá, sequestrando lá uma sala inteira cheia de ouro. Caraca, que legal, que legal. E tem uma outra coisa que você fala muito, é o teu amor pelo Brasil. E aí tem aquele momento ali que você constrói a termoelétrica e tal, por conta do apagão de energia. Me conta, por que você não fez que nem o Lema, que nem o Trio Parada Dura, que foi investir mais lá fora do que aqui dentro. E por que você foi para esses mercados que são tão desafiadores, que vira e mestra vai bater no governo, no Estado. Como é que foi a tua cabeça em relação a isso? Olha, eu não estou de aluguel no Brasil. Isso aqui é... Eu nasci aqui, fui, obviamente, parcialmente educado até os meus 12 anos, mas depois voltei com 21, 22. Mas tudo eu construí a partir do Rio de Janeiro. Eu sou mineiro, né? Ninguém é perfeito. Mas os meninos que eu adoro tem o Rio. E o que eu percebi? Por que que tanto brasileiro acha que lá fora é melhor? Tem que ter um negócio em Mônaco, um Aras na França ou na Inglaterra, um castelo na Flórida. Para mim, tudo aqui é melhor. E eu acho que... Você vê que eu não acho que eu estava tão errado, porque... Europa hoje tem aquelas guerras malucas lá. Os Estados Unidos estão a uma bagunça política, né? Entre dois partidos que se brigam, se degladeiam de um jeito meio que insano, né? Tudo meio... Democracia difícil de se entender, né? Os processos. Então, a América do Sul é um continente pacífico, rico demais, porque quando você enxerga essa riqueza toda, é... né? E aí... A visão do raio X de entender a riqueza do petróleo, a riqueza mineral que a gente tem, né? A riqueza da... da... da parte ambiental, florestas e tal. Isso aqui é o único. Isso não tem paralelo. tanto que hoje nós somos agropop, agrotop, agro... Agora, vamos agradecer a quem? Por que que... Por que que tudo isso é tão fantástico? Diga-me você. Por que que a gente tem tanto sucesso no agro? Quem é responsável por isso? Quem? Empreendedor? Não. Também. Precisa dele. É realmente... Mas é a... É a natureza do Brasil. A Embrapa. A Embrapa é sensacional, né? tem um trabalho incrível. Ninguém fala... Vocês comunicadores, cara, a gente tem que dar mais... Dar mais valor a essas instituições. A Embrapa, a Pesagro, a Emater. A Embrapa é... Perfeito. Mas outros... O Ita, que fez a Embrapa, a Petrobras, que faz exploração de foguete, só que para baixo, né? Ao contrário. Ao contrário, porque aquilo ali é ciência espacial mesmo. Se você operar com 3 mil metros de lâmina de água, você já imagina uma pressão que tem nos equipamentos ali embaixo, eu não preciso te dizer. Aquele maluco que quis mexer no Titanic se sentiu como é que é o drama, né? Ele implodiu, né? É, é. Então, então, essa área de ciências do Brasil que a gente dá muito pouco valor, o agro é isso. O sucesso do petróleo da Petrobras é a própria Petrobras, uma máquina de pesquisa que descobriu o pré-sal. E nós somos top no planeta, né? A própria Petrobras promove pouco essa conquista extraordinária, né? É bizarro. Ninguém sabe disso. É, a gente... Complexo de vira-lata, eu não tenho. Então, nenhum brasileiro devia ter esse complexo de achar que lá fora é melhor, eles estão mais inteligentes. Não são, não. Não são, não. Então, então, por que o Brasil? Porque aqui tem competência, competência nas pessoas. se você perguntar uma das razões do sucesso do grupo, eu formei muita gente no Senai-Senac. O sistema S para formar profissionais técnicos, essa escola que é muito, escola alemã, essencial, cara. Isso é que faz o Brasil. ninguém dá bola nas 500 escolas espetaculares que tem aí. Está certo? Porque o cara que sai como engenheiro de faculdade, ele sabe muito de teoria, meu amigo. Mas eu prefiro contratar um eletricista, um cara que sabe soldar, solda eletrônica e tal, do que um cara que é um engenheiro mecânico que acabou de sair da faculdade. Vai agregar muito mais, né? Lógico. E você vê as instalações do Senai-Senac, você já viu? Já vi, já vi. Tirar o chapéu, modelo alemão. Sensacional. Nossa, muito, muito bacana. Show, show. Então, a gente, a gente aqui, por que o agro cresceu tanto e a gente está com tantas indústrias bacanas? Porque tem essa retaguarda que educa, educa brasileiros, né? No, no, em profissões, não, você não precisa ser engenheiro em tudo. Se você perguntar ao próprio Elomás, que ele vai dizer eu não necessariamente vou contratar um cara de Harvard, todo de coisa. Eu prefiro que o cara tenha caráter, né? A primeira, a primeira, seja um cara com honestidade, com ética. Agora, eu, nessa época que o petróleo estava bombando no Rio, eu trabalhava numa organização não governamental que plantava, por isso que eu conheço todas as instituições, plantava peão manso pelo Rio de Janeiro e aí, em matéria, ajudou pra caramba, Embrapa ajudou pra caramba, né? E olhando pra biodiesel, né? Então, por isso que eu conheço um pouquinho, também fui lá no superporto e tal. explica um pouquinho, qual que é a tua visão quando você, imagino que você deve ter muitas pessoas querendo ser seus sócios, querendo te trazer projeto, querendo te apresentar coisas. Como é que você seleciona um projeto que vale a pena você entrar ou não, né? E a gente estava falando um pouco da questão de ser desafiado. como é que é a tua perspectiva em relação a isso? O que é um bom negócio? O que é um bom negócio que vai dar o retorno que você busca? Como eu falei, se eu não melhorar, se o negócio não for melhorar no mínimo 100% que já está aí, eu nem olho. por quê? Porque precisa ser algo disruptivo, fazer o que todo mundo faz, fazer o que alguém em breve vai copiar, não interessa. Você entende que tem duas coisas, tem a questão de você ter um monopólio e tem a questão de você ter um time de mercado. Não, presta atenção. Não é isso? Não, você quando fala em monopólio é como se eu fosse criar um monopólio. Quando você acha uma mina da natureza diferenciada, por exemplo, a CBN do Nióbio, do Nióbio, da família Moreira Salles. Aquilo é uma mina que o Estado descobriu, a família Salles na época comprou 70%, uma fundação de minas tem, acho que 30%, o Estado de Minas tem 30% daquele negócio. Aquilo dali sai 90% do Nióbio do planeta. O que é aquilo? Aquilo é um monopólio. Só que, está certo, pertence... Porque a natureza fez aquilo ali. O pré-sal que hoje a Petrobras, graças a Deus, controla 70%, ainda, que é bom, foi ela que descobriu e está em solo brasileiro. Agora descobriram lá a Exo na Guiana, a Guiana é um dos países que mais crescem no planeta porque descobriram volumes enormes do pré-sal lá. Mas a Petrobras descobriu o pré-sal, então aquilo é um ativo único no planeta. A Petrobras, sinceramente, em termos de tecnologia e ativos, campos offshore, é uma ave rara. Como a Vale tem Carajás, lá no Pará. aquilo também é um... O cara tira aquilo quase com pá carregadeira, bota no trem, entra no vagão, ele produz aquilo a 8 dólares e ele vende aquele produto por 170 dólares. Está bom ou não? O que é isso? Isso é um alvará. Tem vários empresários, inclusive muitas empresas canadenses, que descobriram nos últimos anos minas na Bahia, muita mina de terra rara agora em Goiás. Não sei se vocês estão... Vocês mexem com isso? Não. Não muito não. Mas os caras botam a mão no negócio que é deles até exaurir a reserva. É isso que você chama de monopólio? Não, você vê, isso é o monopólio. O outro monopólio é quando você estuda algo muito diferenciado. Então, por exemplo, eu vou dizer para você, eu tenho uma revolução na biotecnologia porque eu venho seguindo um desenvolvimento de um professor que é considerado o pai da cana-de-açúcar aqui de São Paulo, chamado seu Xizu. Eles vão ver uma cana-celulose que produz no mesmo hectare três vezes mais etanol e 2.2 vezes mais biomassa para fazer celulose. E aí? Isso é uma revolução de 300%. Caraca! É isso que você procura? Entendeu? Isso é único. E ele tem... Ele é dono dos cultivares, ou seja, que é uma patente, né? A patente de um produto, então você é dono daquela planta, que é sua. Então, por exemplo, o Brasil tem o Centro Tecnológico da Cana. O que eles fazem lá? Temos a Embrapa, mas esse pessoal do CTC, eles têm variedade de cana mais produtiva. Então, hoje, dos 10 milhões de hectares que o Brasil planta, o Brasil já tem... A CTC já tem 3 milhões de hectares de gente que usa a cana deles que é mais produtiva que a cana originária, as canas mais antigas. existe um desenvolvimento na genética das plantas e eu fui esbarrar num cara que desenvolveu uma que é 3 vezes mais produtiva do que está aí. E aí? Isso é uma revolução. Isso é uma revolução para o Brasil, para todo o país do planeta que produz cana. O Brasil é o maior do mundo, depois tem a Índia com metade que o Brasil produz e depois a China que produz metade, um terço do que a Índia produz. Mas são volumes enormes e essa cana vai rodar o mundo. Então, eu vou ser o padrão Android. Tá certo? Mas você vê o que é isso. Enquanto existir a patente dos cultivais, que no Brasil é muito respeitado, as mudas são minhas. É seu. É propriedade intelectual. É propriedade intelectual. Você... Patente. Chama-se a lei dos cultivares. Então, você vê. Isso é o que eu chamo de monopólio. Que criou barreira. É. Que criou barreira de 10 anos de pesquisa. E, curiosamente, eu não sei se a inteligência artificial pode mudar isso, porque você tem que fazer a mistura e esperar o tempo daquilo germinar. Por exemplo, o seu Shizu acabou tendo no final 300 mil indivíduos. 300 mil. Imagina um plantio com 300 mil tipos de... Variações. de canas celulose diferentes, das quais 15 são hoje plantadas porque elas são resistentes à praga, elas são resistentes à seca, enfim, blá, blá, blá. De 300 mil, você chegou em 15 tops, as melhores... 10 anos de pesquisa. 10, 14 anos de pesquisa. Agora, eu percebo que tem alguns padrões dentro do teu processo de tomada de decisão. Tem a questão do ativo, tem a questão do bloqueio, tem a questão da possibilidade de aumento de eficiência. Isso. Então, por exemplo, algo que é quase monopolístico. O Porto do Açú, se você consegue fazer ele, ou tem um projeto que consegue botar ele em pé e pagar essa conta, dificilmente você faz um segundo daquele porte. Então, como eu tive a chance de construir esse projeto do Minas Rio, lá da mineração, ele pagou essa conta do Porto. E quando eu vi que ainda podia fazer para ajudar o Brasil no pré-sal, no Pará do Petróleo, que é muito grande no Açú, vou fazer de uma vez toda e aquilo é um lugar que você não faz duas vezes. Então, mas assim, vamos voltar. Eu percebo que você tem essa coisa do social, que de alguma maneira tem que ter impacto social. Talvez você já faça parte do teu checklist. Só para você entender, por que eu não mexo com projetos com menos de 100% mais eficiente do que já está aí? Porque senão eu não consigo pagar a conta social e o ambiental da maneira que tem que ser. Caraca! Está certo? Brilhante. Eu me recuso. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma padaria num quarteirão que já tem três, para pagar um salário miserável para um cara que está ali me ajudando a trabalhar e depois eu vou fechar em seis meses? Porque é isso que você tem que... Você tem que estudar isso. Muita gente não estuda. Tem gente que acaba abrindo mais uma farmácia. Farmácia, então, é um negócio horroroso no Brasil, né? Tem um monte. no Rio de Janeiro tem bairro, ali no Jardim Boatão, tem três. Vamos lá da outra. Eu não sei nem como é que é o modelo de negócio, porque... Não, mas é retável, sabia? É bem nada. Não, eu sei que é, mas é porque é uma vergonha, porque as margens são vergonhosas, né? Sim, sim. Aí é um negócio que eu não gosto. Eu não gosto desses monopólios da indústria farmacêutica. Mas eu queria entender a tua cabeça. Por que tem que impactar o social? Por quê? Onde está escrito isso? Quem definiu essa regra? Ou quando que isso ficou importante para você? É, vamos lá. Minha mãe sempre fez muito trabalho social. E aquela história de você ser o único pavão da comunidade não tem graça nenhuma. Qual é a graça? Não seria muito melhor... Eu estava até conversando com meus parceiros aí. A gente usa... O que é um modelo de país realmente bacana? São os países nórdicos, né? Sim. O que o cara faz lá? Paga 50, 60% de imposto, cara. Paga feliz, porque todo mundo tem escola. Todo mundo... Esse negócio da comunidade, de você estar todo mundo num nível muito bacana, porque o capitalismo, inclusive americano, por que o americano está tendo tanto problema e as unions, os sindicatos estão voltando com força nos Estados Unidos? porque o cara fica bilionário. Vamos pegar o Jeff Bezos. Ele tem lá... Ele vale 200 bilhões de dólares e os funcionários ganham ainda 15 dólares a hora? That's a problem, Houston. Não pode, cara. Está errado. Mas sabe que o Bezos é um dos caras que defende o salário universal a tipo... Ah, mas o salário universal é aquele monte de gente que não tem mais o que fazer e que... Eu brinco com... Eu sou da geração... Quantos anos você tem? 43. 31. Nossa. Quantos anos você tem? 67. Ah, você é um menino, né? Museu. Não, você está... Eu quero chegar... Nossa. O que a gente está falando do Jeff Bezos? Jeff Bezos, salário universal... O que que é? Eu sou da geração que meus filhos deixavam... Pegavam 10 vídeos na blog basta e ficavam 2, 3 meses sem entregar de volta e ele chegava lá e tinha que pagar a conta de 3, 4 mil reais e ainda tinha que rebobinar aquela meta. Você não lembra disso? Nem leu disso. Nem leu disso. Nem leu nada. Não, eu peguei já a entrada na Netflix. Você tinha... Cara, você tinha vídeo cassete e rebobinadora. Para você não ter que rebobinar para você poder assistir outro filme, entendeu? DVD. Você tinha que rebobinar o teu vídeo e não via com ela nenhuma. DVD foi depois. DVD é uma maravilha que você não rebobina a porta. É uma fita, meu amigo. Hoje, o que o cara tem esse pacote de informação por 30 reais, 40 reais. Você acessa o entertainment. Mas você estava falando por que os Estados Unidos está tão ruim? Porque não está olhando para o social? Porque deixou... Surgiu uma classe miserável? Você acha que é isso? Sim, sim. Você não viu o Warren Buffett falar com todas as palavras eu quero pagar mais impostos? Ele fala. Por quê? Ele é o cara mais... Esse é o cara que você tem que seguir porque ele é um negócio. Quem investe em ações? Estuda bem. Estuda o que você está comprando. Vê se tem algo disruptivo. Vê se ele vai distribuir riqueza. Mas fique com o negócio dos 5, 10 anos. Ações assim normalmente sobem em 15 dias e você perdeu a subida. Você sabe, né? Não sei quanto você mexe com o Bolsa. É isso. Essa é a realidade de mercado. Então, se ele fala isso ele é uma referência. Eu gosto de sempre pegar as belas, as maiores cabeças que dali você pega pílulas, essências de coisas que são essenciais. Está certo? Por isso que eu digo que o estado de Warren Buffett fala que less pay more Texas. tem algo errado. Agora, vamos voltar no superporto. Eu estou tentando, você percebeu que eu estou tentando fazer uma engenharia revessa da sua cabeça, né? Estou o tempo inteiro tentando pegar ali. Estou ferrado. Ó, você escolheu um local que tinha características naturais porque você precisava, né? Aquele, o canal que você construiu olhou um negócio absurdo, né? Parece um oceano. Quando eu fui lá, estava aquela draga lá tipo, gigantesca. A gente tirou dali o equivalente com as outras dragagens a gente tirou o equivalente de metade do volume que saiu do canal do Panamá. Falei? Falei? Falou. E o canal do Panamá já é imenso. É bizarro. Então, assim... É muito louco. Como é esse processo? Do momento que você... Porque, assim, você escolheu um lugar que tinha logística um local que atenderia a tua necessidade de mineração você teria você tem um mineiro duto, né? Como você faz isso? Você contrata uma empresa de pesquisa você coleta os dados você analisa você vê a velocidade do vento? Tá. Não, é o seguinte. Tô certo aqui? Tá. Tá legal? Não, ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Bom, primeiro... Gira ele. Isso. Primeiro eu tinha o... Eu descobri uma mina de ferro em concessão do Mato Dentro a 500 quilômetros do Açul que tinha que ter um tamanho para justificar um investimento de um porto gigante desse. Quando você tem uma mina de ferro grande desse tamanho você precisa ser dono da logística toda para ninguém te arbitrar no meio. Vesticarização já. Vesticar de novo. Lembra da verticalização? Então, o que eu descobri? Rapidamente eu identifiquei que a jazida teria mais de 2 bilhões de toneladas. Seria uma jazida que aí pelo volume que tinha ela foi engenharada para produzir no mínimo 30 milhões de toneladas. 30 milhões de toneladas para você ter ideia. 30 milhões de toneladas? Não, ano. 30 milhões de toneladas. O Brasil movimenta cargas malucas. O Brasil move montanhas para o outro lado do mundo. de comida e de minérios. Também de minério de ferro. Então, você tinha escala e na verdade é que nem um jumbo. Eu não vou ganhar dinheiro usando um 737 voando para a Europa. Você só faz esse trajeto com os aviões maiores. De preferência um jumbo. Porque senão você não consegue vender a passagem por mil dólares. Você não vai ganhar dinheiro. Um 737 vai ter que parar três vezes. Para abastecer. Então, é o custo por unidade tamanho. Tem que achar o elefante para fazer tudo elefantesco. Então, aí você viu essa oportunidade de valor. Não tem como tirar isso do Brasil. Não tem como tirar esse volume. Se eu não tiver um porto eu não vou conseguir. E se eu tiver na mão de alguém esse negócio não vai estar viado. E se eu não fizer em vez de uma ferrovia de novo você vê que é buscar tecnologia no estado da arte. Em vez de fazer uma estrada de ferro que ia me custar mais ou menos a mesma coisa. mas o custo por tonelada ia ser 20 dólares num pipeline onde o minério vai junto com água vai dentro da água que nem o tobogã o custo é 1,50 dólares. De novo? 100 vezes. 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes. 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes mais barato do que um trem. Então, você vê você vai buscando bombas holandesas. Por que que bomba holandesa? Porque se o holandês ficar debaixo d'água ele morre, né? As dragas holandesas ele não pode falhar. As dragas holandesas que dragaram lá no açúcar talvez você tenha visto uma daquelas dragas gigantescas não existe não existe tecnologia melhor de dragagem no planeta que holandês porque, de novo o bicho morre lá se deixar de dragar lá o pessoal submerge então as bombas holandesas são bombas bombas que não falham tá certo? Tem que ter redundância roda o tempo inteiro e são de baixíssimo custo operacional é você buscar se se vocês na área da se a Netflix eu não sei quanto é que era o tique da Netflix antigamente mas hoje o tique você ter Netflix é 30 reais, né? eu pagava 3 mil reais pra ver mais ou menos o mesmo volume de certo? Então imagina são 100 vezes no mínimo é, são 100 vezes 30 reais pra 3 mil são 100 vezes 100, né? e o mundo tá todo assim a 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 é uma empresa que quer te satisfazer ao máximo, para você sempre lembrar dela, e ela quer te oferecer um serviço mais barato possível, com eficiência máxima. Ele tem que pedalar aquela bicicleta a toda hora. Então, essa barreira de entrada é complicada. Tanto que o único pessoal no Brasil que conseguiu chegar no nível deles é o mercado livre. Está certo? Você vê que eles começaram do zero, criaram sócios do zero, tem uma estrutura impressionante, tem que tirar o chapéu para esses caras. É, mas também eles captaram, é assim, tirando o chapéu. Eles são argentinos, né? Sim. Mas eles captaram, fizeram... É sensacional a logística deles. Claro, você vê que... E de novo foi para o que você falou, porque assim, galera, vocês não estavam quando a gente começou sobre isso, mas o Eric falou, você precisa verticalizar. Até fala, vamos falar da diferença da Tesla para o chinês. Ele está falando muito de escala, custo baixo. Não depender de ninguém. Isso. Você ser verticalizado e não tem ninguém no meio que... Imagina se o porto pertence a esse outro. O cara ia falar assim, olha, eu quero que você não pague 30 doses a tonelada, que vai subir o preço. Porque vai subir o preço. O meu lucro. Está certo? É o que pode fazer. E fazem. No Brasil fazem. Donos de portos. Porque o Brasil está carente de porto, não tem porto. Não, e aí eu volto nessa questão de que cada projeto teu foi te preparando. Porque quando você foi resolver o problema da energia, você aprendeu que o monopólio podia te ferrar. Exatamente. Aí eu fui buscar a molécula do carvão, porque eu não podia depender da molécula que pertencia ao estado da Petrobras, que era o monopólio da energia elétrica no Brasil, Eletrobras e Petrobras. E você olha um pouco assim do tipo, eu brinquei contigo que você gosta da complexidade da bucha. Bucha, não. Eu gosto daquela bucha de esfregar. Mas você vê também como sendo um ativo dentro do processo de análise de oportunidade, ter complexidade inserida, porque senão você vai ter mais concorrente ou não? Porque, por exemplo, a molécula do carvão que você foi atrás, ou o mineroduto tendo que criar um... Então, você fala assim, para esse negócio fazer 100 vezes, poucas pessoas têm que ter capacidade de executar, e eu quero ir para isso aqui, porque eu vou ter menos concorrente ou não estou viajando agora? Repete de novo. Quando você fala da termoelétrica, você foi atrás do carvão. Sim. Você está resolvendo problemas complexos. Você está resolvendo coisas que são difíceis de ser gerenciado. Por exemplo, você tem a mineradora com o mineroduto, com ainda criar o maior porto, segundo o maior porto do mundo, o maior porto das Américas, é um problema, é uma complexidade. Tem muita variável aqui que pode dar problema. Então, isso faz parte do seu processo de análise, para investir em alguma coisa, para se tornar sócio ou não? Você gosta da complexidade? Não. Se por acaso for complexo, a parte financeira tem que estar muito sólida. Por exemplo, por que o negócio da geração de energia brasileira e eu fazendo a minha operação com o carvão, que aí a molécula era o carvão e não o gás? Então, eu saí da dependência da Petrobras. E carvão tem 50 supridores no mundo que me entregam aquilo no porto de Pesceim, onde eu botei uma planta grande lá. Mas o que tem de fantástico? O Brasil faz leilões e compra por 20 anos o que você vai produzir. Ok? Então, imagina, se eu engenharar meu negócio bem feito, bem construído e, no caso específico, quando eu vendi energia, olha o número que eu vou te dar. Eu vendi energia com 18% de taxa de retorno em dólar por 20 anos. Aí, igual o seu risco, executar, executar, botar aquilo em pé, sem ter cost overrun, né? Gastar capital demais. Tem que entrar num budget. Mas aí tem várias maneiras de você mitigar isso, que eu também fiz. Tem empresa de engenharia que você faz um turnkey. O cara te entrega uma planta de 1 giga pronta. E você paga aquilo. Tem gente que te segura isso. Enfim, aí você paga mais 1%. Você, em vez de ganhar 18%, você vai ganhar 17 líquido, líquido. Mas você tem uma garantia do próprio construtor que fez o negócio. Da mesma maneira que no automóvel o cara te dá 8 anos de garantia na bateria. Ou é a BYD ou a Tesla que te dá a garantia do carro. Então, dá, inclusive, para você mitigar os riscos desse negócio todo. Mas você vê, a chave ali foi, eu sabia que eu podia, se construísse direito e acertasse no conceito, no conceito diferente que ninguém enxergou, eu podia entrar no leilão, que aí eu estou brigando com multinacionais, eu estou brigando com a Eletrobras, eu estou brigando com a Petrobras, mas eu fiz melhor. E ganhei o leilão. Eu podia ir abaixando o meu preço. É o leilão reverso que eles fazem, que é espetacular. Só que ele te compra energia por 20 anos. Só que eles vieram com uma alegação de que o contrato não tinha? Não, esse foi a primeira, lembra? Ah, tá. A primeira que era um contrato de gás. Entendi. Por isso que eu fui para o carvão. Ah, entendi. É que você viu que você não ia sofrer a mesma coisa. Não, não. Dependente, você vê toda hora que você depende de alguém, o cara... Aí você arrumou o problema. Então, aí você deu outro check na história. Você falou assim, tipo, ó, vamos verticalizar. Porque se eu depender daqui, 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 se eu não tiver o meu porto, esses caras vão me ferrar no meio da história. É isso. Agora, a gente estava discutindo antes de começar a gravar. Eu falei, eu falei da China, galera. E o Ike me deu... Um belo tapa de pelica. A tua visão é que... Mas com carinho, né? Não, sim, sim. Mas, cara, fala isso que você falou. Por que a própria Tesla está querendo defesa, né? E o pessoal fala mal do chinês, né? Fala que tem baixa qualidade, que não é bom, que o produto é Xing Ling. Qual que é a tua visão desse novo momento que a gente está chegando? Olha, as pessoas têm que entender que a China tem a China Xing Ling e a China Mercedes-Benz, Rolls-Royce, enfim, qualidades excepcionais, ainda pela metade do preço. E a Bill ID é uma empresa dessa. Então, só para te dar números assim, a Bill ID tem 70 mil PHDs. 70 mil? 70 mil PHDs. Eles têm 40 mil patentes, 25 a 27 mil patentes estão aplicadas nos automóveis que você está comprando. Esses que estão rodando no Brasil. Você vai ver o estrago que esses caras vão fazer agora com a nova leva de carros. Que são para baixo. 100 mil reais. Se preparem. Porque a qualidade é extraordinária. Pega os números. Manutenção até 10 mil, até 10 mil quilômetros é, sei lá, 400 reais. Até 20 mil quilômetros você paga mais 600. Enfim, não tem o que quebrar ali. E você tem que... De novo, o dono é um cara muito parecido com o Elon Musk, com uma diferença. Ele talvez seja... mais fanático, mais fetichista de máquina que o Elon Musk, porque ele verticalizou até 75% de um carro Tesla é fabricado dentro do conglomerado Bill ID. 75? 75 é bizarro. Então, olha, pode comprar um carro Bill ID porque ele não vai deixar você na mão. E eu digo para você, BMWs, Porsche e tal, toda hora tem uma lâmpada que não está aqui, porque eu acho isso um porre. e eu sou meio alemão, né? Eu devia... Não, tem que tirar o chapéu para essa área de... Escuta o que eu estou dizendo. Eles... O Japão era o maior exportador de carros assim do planeta. A China já passou. A Bill ID te entrega os automóveis no Brasil com suas próprias embarcações. Navios da própria Tesla, esses roll-on, roll-off. Você vê esses navios gigantes que você vai andando, ele roda para dentro do navio. Se prepararam para uma logística para fornecer um mundo com produtos de altíssimo valor agregado. Não mais o Xing Ling de um dólar. Tá certo? E quanto por cento da operação dele é verticalizada? 75%. Ou seja... A nível que é aquilo que você falou. A nível D do próprio Elon Musk, se as pessoas leem entre as linhas, está pedindo ajuda para os Estados Unidos criar proteção contra essa qualidade, esse produto que está vindo aí que... Desculpa, o que a Tesla vai fazer? É óbvio que existe os Teslas Rattes, o Tesla Rattes que eles chamam, que são os fanáticos por Tesla, que nem os fanáticos por Apple. Eu sou o Samsung. Sério? É só. É, cada um se habitua com o negócio e depois mudar, né? Eu não gosto de mudar. Mas exceto esses fanáticos que adoram o Tesla, né? Os chineses vão... Estão vendendo algo melhor pela metade do preço. É, e aqui no Brasil as manutenções são gratuitas até 100 mil quilômetros. Bizarro. É genial, né? Todas as revisões, né? É simples, olha, quem é sócio, quem fez parceria com a Tesla por necessidade? Com a BYD. A Tesla e a Toyota. As duas maiores empresas do planeta tiraram o chapéu para a Tesla, para a BYD. Ô, Léo, você hoje, quantos por cento do trabalho do time de marketing hoje, de alguma maneira, você envolve inteligência artificial? Cara, hoje a gente está usando inteligência artificial para tudo, praticamente, né? Porque, até, eu estou incentivando cada vez mais o time a utilizar, né? Por exemplo, as headlines, os shorts, a gente está montando e deixando pronto, pronto, para fazer isso para a gente. Faz mais sentido você ficar pensando e montando aquilo na mão para escrever, né? Por exemplo, hoje a gente também está utilizando muito para até ler vídeos, né? Você tem plugin, você pode estar lá, o de a própria GPT, para fazer essa leitura dos vídeos, resumir e te dar outras opções de headline, por exemplo. Tem uma IA para galera usar aí? Tem um presente? Tem, tem um presente, tem uma IA nossa voltada para a área de vendas, né? Se você está interessado, vai aparecer o que é o QR Code na tela, que é o Station AI, você está vendo aí agora, você pode escanear, usar gratuitamente, vai te ajudar a escrever e-mails melhores de prospecção, né? Você vai ter um resultado mais efetivo, a gente já validou essa IA, ela foi treinada com base na nossa nosso banco de dados que a gente tem dentro da nossa empresa e foi testado com várias empresas de diferentes segmentos, Então, a sua assertividade vai ser maior do que você sentar e tentar escrever e adivinhar o que funciona, o que tem uma boa taxa de abertura, o que tem uma boa taxa de clique e resposta para o seu negócio. É só entrar, se cadastrar, preencher, que você vai dar um salto aí de produtividade. O IA, muita gente demoniza o empreendedor, você viu agora recentemente o Abílio faleceu, infelizmente, perdemos um grande empresário, e quando você ia nas redes sociais dos jornais anunciando, muita gente fala um milionário a menos, sei lá o que, e as pessoas parecem que tem raiva das pessoas ricas. E muita gente fala que não vai empreender ou que não vai tentar porque tem medo do fracasso. Eu particularmente não tenho medo do fracasso, eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo do que eu posso me tornar com sucesso, quando que esse negócio pode subir a minha cabeça ou me fazer se tornar um cara diferente do que eu gostaria de ser ou ser um ser humano pior. Como é que você lida com tanto sucesso? Como é que você aconselha um empresário como eu, Tiago Reis, que está trabalhando para democratizar o acesso à tecnologia para as empresas, ajudá-las a venderem mais? Como é que eu vou lidar? Porque eu não sei o quanto que você sabe o quanto que é importante para mim ter você agora aqui na minha frente e o quanto que eu me sinto orgulhoso de poder bater esse papo contigo, mas como é que eu não deixo isso subir a minha cabeça ou me achar um ser humano melhor e como é que você gerencia todo o sucesso que você tem? Poxa, Tiago, pensa sempre que tem várias pessoas melhores que você. A humildade abre, para mim, a humildade abre as verdadeiras portas. Quando a pessoa percebe que você é todo arraigantão, principalmente portas de gente mais humilde se fecham, seja, as, o copo e baixo. as melhores energias você sempre pega de pessoas mais humildes que quando você conversa com elas com atenção e carinho em off esse é um retorno puro, sincero esse equivale sabe que eu estava na nossa última edição da nossa imersão em dezembro eu tenho uma imersão que em 3 dias eu mostro o pessoal como vem demais e a gente não sabe assim como você não sabe o quanto você me impactou só para ficar claro homens de verdade choram e um rapaz no final eles vêm querer tirar foto comigo e tal e eu fiquei esperando o rapaz era o último da fila ele chegou para mim e falou assim Tiago eu entrei numa depressão que você não pode imaginar as piores coisas passaram pela minha cabeça eu entrei para o teu treinamento no final do mês de novembro e o que eu vendi no mês de dezembro eu não vendi o ano inteiro genial que bom cara isso não tem preço pronto pronto isso não tem preço isso não tem preço eu queria te falar o seguinte a minha empresa está muito estruturada eu vou deixar os caras tocando eu estou pedindo demissão oficialmente da Growth eu estou dizendo que se tiver uma vaga de estagiário do teu lado eu não quero salário se você pagar o ticket de alimentação e a passagem está de boa eu te convido eu tenho eu estou com cinco unicórnios assim bem bizarros quando você tiver tempo vem ver se quiser participar de um eu estou aceitando Family and Friends um ticket bem pequeno para você cavalgar esse cometa comigo estou dentro estou dentro gratidão enorme vai ter esse papo vem no Rio eu moro no Rio você disse você prefere aqui trabalha aqui não então a gente fica nessa ponte aérea mas quando você quiser a gratidão enorme você impactou muito você foi uma grande inspiração para começar a empreender e muito das vidas que a gente tem impactado o resultado que a gente tem criado você faz parte disso muito obrigado esse ser humano sensacional que impacta tanta gente e esse exemplo que a gente precisa de empresários de sucesso como você amém vamos embora aproveita você que está assistindo deixa um comentário aqui no podcast diz o que você achou desse podcast é isso cucu não digitais é isso é isso é isso é isso Legenda Adriana Zanotto